Olá pessoal recado rapidinho deixa seu like seu comentário para ajudar o canal e segue o canal de lives que tá aqui embaixo fixado as lives serão exclusivas por lá tá bom vídeo para vocês é o animal cai top né problema lugar em Oi irmãozinho se você não percebeu mas ele tava te batendo meu Deus do céu caixa e começou a largar também é uma bosta ele foi andando reto como se fosse como se o exe não tivesse batendo nele e tipo eu tenho jogador pouquinho menos experiente não olha para a própria barra de vida né e ela não ela deu recalparada ela não tentou sair e eu acho que tá de palhaçada em não adicionar o Chaco entendi a piada eu falei bota o caixa da hora cara eu ganhei ontem por mais umas duas horas depois do lado e depois que eu fui fiz o passeio do cachorro eu acho que ele tá um bonequinho idiota né e ele tá de gota ainda bora filha usabilidade e meu Deus do céu cara e ela pegar o time se ele pegar o time aí ele mata nós dois e a melhor descer não entende como é que funciona a passiva do próprio boneco então e não fez bota o que você acha dia Z mid forte qualquer Z tá forte onde o ADC junto com Varus é provavelmente mais forte do metro e talvez um pouco atrás do Varus e aí o cara ela não fica na minha frente belo hoje e a Nila ela é de fato só que voa os campos dela né e a Nila ela só que voa os campos dela e vazou cara não tem porque eu ficar mais com essa caixa vou jogar com a Kali com a Nila e aí Eu vou de zack nesse jogo Depois eu faço o armog O jogador dele é solo rank Faço blinding pick jinx, tá errado Blinding pick jinx, tá errado Jinx é um campeão De late game Tem jogos que você vai querer pressionar Com Draven, Varus, EZ Só de ink você não vai subir não Blinding pick assim, a não ser que você seja mono Corri Fechou Em quais matchups o Nasus tem desvantagem? Todas Ele só vai conseguir jogar contra a tank O Elise tá massa aí Deixar o chat mutado ajuda a jogar Alguma vez na vida Quantas vezes na vida o chat te atrapalhou Por você digitar ou você ver os caras digitarem? E quantas vezes ajudou? Coloca na balança Quantas vezes você já não perdeu tempo digitando Quando podia estar em um lugar melhor Ou alguém do seu time fez a mesma coisa Ela rushou o rei destruído, cara Olha, cara Você não tá vendo os caras aqui embaixo? Por que você não tá ajudando aqui? Você não tá ajudando aqui Será que caiu? Falta aí pelo menos Não, sem a fumaça você não vai, Akali Todo mundo sem pressão Sai daí, cara A gente não sabe melhor que o resto do time Agora a gente sabe Akali começou tão bem Tá batateando Limpa as waves, volta Limpa as waves, volta Até ter um pick-off do time aniversário Mas a Nila também Ela vai agancar um mal-caipa, hein? É, Zé É um boneco, time E morreu Mas a Akali Ela tá batateando Olha pra isso, irmão Deve tá tiltado, né? Lá, pô Da hora de iftminus fica mais forte Pra diferença nível de jogadores Oi? Peraí que eu Fui olhar o chat e quase morro É, o time tá jogando já com a bunda, né? Não que eu esteja jogando muito diferente A Akali veio a pessoa e já starta, tá ligado? Não pense Tá jogando já no automático Eles devem estar perdendo tempo discutindo Quem perguntou Tá vendo esses caras parados assim do nada? Isso é digitando O que é que isso vai contribuir pra uma vitória? Quem vai aprender a jogar do nada Porque o outro digitou? Os minions vão ficando mais fortes Conforme o tempo vai passando, cara É, que ideia que a canela viesse Mas não vem, né? Tem uma Evelyn aqui pra cima Morreu? Não morreu Pra porra, ganhar de mal Caio é difícil Sabendo jogar, nem tanto Mas o cara pegou o Gaaren Deve estar alto fio O Gwenzada acaba com o campeão E Gwen não tava banido Mas sim, é o campeão mais forte do jogo Então Boa tarde, boa tarde, Prince Tá de barro, né? Então volta rápido Depois que você acha Danila Meu melhor man A mão de mono Joga Mas também tem que saber A situação do jogo Se não tiver muito papel Do outro lado E algum controle de grupo Ele também é que acaba com o jogo E se ela souber o tempo da partida também Ela tá chegando no quarto item Quando ela fechar o quarto item Ela derrete qualquer coisa Até tanque E agora o jogo é nosso Que é basicamente Única e exclusivamente Não leva pick-off agora Porque a Anila faz tudo Ela não pode levar pick-off Levou Eu odeio fazer esse item pra trash Mas se eu der uma sobrevida pra Anila Ela carrega o jogo Raposa, dica pra usar Flash X-Tech Use Pode parecer que não é uma dica Mas é, tá? Use Muita gente simplesmente Não usa o Flash X-Tech Opa, ninguém viu isso Nila Nila Você tá Poçando esse Baron Nila É, literalmente Ele não precisa carregar ele Pra ele ser efetivo Só aperta Tem o Ard no Baron? Tem, tá ótimo Eu só não saio mais do lado da minha Anila Tá ligado? Ela é minha condição de vitória E é pra lá que eu vou jogar Ah, merda Boa, Anila Mas não deu ruim Porque a gente tá muito fraco Não, não, não deu bom Não, não deu bom Não, não deu bom Não, não deu bom Galera é maior paz ali, né? Não, não, não Que animal, cara Vai matar ainda Meu Deus Que animal Mas bonecão, né? Não Ele era só ele limpar A primeira wave de Minus Ele não precisava limpar a segunda É, não deu bom É, não deu bom É, não deu bom É, não deu bom Nossa, errei esse Hulk, cara Ela tá no Nexus, cara Ela tá no Akali Ela queria voltar, hein? Top 3 campeões no top Maokai Por que Maokai é uma resposta tão fácil? Maokai Urgot Gwyn na hora certa É que eu não sei como é que tá o nerf no Jace Por que se a Sejuani vir pro Adrift o meta muda? Porque o kit da Sejuani é... É tipo o kit do Maokai Você percebeu que o meta... Quase que a meta tá girando em torno do Maokai quando ele passa? Dano em área, engage forte, por aí vai Controlo de grupo em área Sejuani tem o mesmo kit Tanca muito, muito controle de grupo Bate muito baseado em vida O kit é perfeito Ela pode dizer, é bom fazer ruptor contra campeões que buildam vida tipo Maokai e Saiyong Shen? Então É bom, claro que é Até porque tem muitos campeões que não tem essa opção Mas não pense que você fazendo isso De forma geral, você vai ganhar de um top só por causa disso Ruptor é muito também sobre a vida que ele te dá e o CDR que ele te dá Não é exatamente um item anti-tank não, tá? Item anti-tank Redestruído Último Sussurro Serilda E isso aí, tank E isso aí, tank E isso aí, tank E isso aí, tank